Se eu te contar que na minha aula de inglês da Park Education, o meu material não é físico, não é um livro, e sim um aplicativo? Pois é, exatamente isso. E hoje eu tô aqui pra te mostrar como eu uso o aplicativo da Park pra estudar no dia a dia. Muito prazer, eu sou Ana Clara e tô sempre por aqui compartilhando dicas de estudo pra você, futuro intercambista, que quer chegar mais preparado. Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha rotina de estudo na Park Education. Vou compartilhar com vocês a tela do meu celular, então vou deixar aparecendo aqui do ladinho tudo que eu tô fazendo no celular, beleza? Esse aqui é o aplicativo que eu utilizo na Park. Como ele funciona? Aqui embaixo tem a opção My Classes, então aparecem os horários das minhas próximas aulas de inglês. Então, não tem erro, não vou perder a aula porque eu sei exatamente o dia e o horário que ela vai acontecer, então tá tudo certo, minha vida tá toda organizada aqui dentro. Aqui, olha, tem os meus livros. Eu já tô no livro 6 da Park, vamos lá, esse aqui, e antes eu tava no Insight, então vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. Vale lembrar que a Park acompanha o seu desenvolvimento até no material, então as aulas 100% focadas em conversação. Então, no primeiro livro, você não vai ter uma atividade de para-casa, por exemplo, pra fazer, que seja escrita. Você sempre vai ter alguma atividade relacionada à conversação desde o primeiro dia. Não fica assustado, mas funciona. Real e oficial. E hoje eu já tô no livro 6, mas vou mostrar pra vocês o 5. Como ele é dentro. Aqui a gente tem os vocabulários, então o bloco 1 de vocabulário, o bloco 2 de vocabulário, e dentro de cada um dos livros tem 3 unidades, então 16, 17, 18, por exemplo, aqui em cima. E aí, olha, tem algumas atividades embaixo que são extras, que tem o pra você escutar e repetir as sentenças, depois pra você responder as questões, depois tem uma atividade 2, workbook. Então, nesse livro que eu tô, tem atividades que são pra responder realmente, escrevendo, e as atividades até pra escrever nessa parte do livro, do workbook, elas vão evoluindo com você também. Antes eu não tinha, por exemplo, interpretação de texto, agora eu já tenho. Então, sempre vai aumentando, incrementando algumas coisas. E depois tem uma parte que é mais pra você escutar, são várias perguntas seguidas, eu vou mostrar pra vocês. E aí você tem que responder como se fosse um diálogo, então é muito legal. Então, pra começar, os vocabulários. A ideia é que você sempre associe o vocabulário a uma imagem. Você não precisa da tradução daquilo pro português. Você, na verdade, vai ter uma imagem que está relacionada àquilo, pra você olhar e entender o que é aquele vocabulário novo. Muito legal, né? Então, sempre vai ter uma imagem relacionada ao vocabulário que você está aprendendo. E aí, isso vai se incrementando. Agora, por exemplo, nesse listening repeat aqui. Tá vendo? Eles usam também as imagens pra você fazer conexão com a pergunta. Vou colocar ela pra rodar de novo, pra vocês prestarem atenção. Tá vendo? Primeiro, Então, ele está olhando o horário, como se eles fossem realmente se encontrar. Então, uma foto de pai e filha se curtindo, realmente aproveitando o momento. Depois, conversando e ali os problemas, né? O que está acontecendo. Então, as imagens estão relacionadas. Isso é pra você escutar e repetir a pergunta. Isso não é o momento ainda de você realmente responder. Então, esse momento aqui são quatro, por exemplo, sentenças em que você vai ouvir e repetir. Depois, tem umas de... Olha, então nessa já é a mesma ideia que vai aparecer ali as imagens pra você relacionar a pergunta, só que ao invés de você repetir, você vai realmente responder a pergunta. E depois vai ter a atividade dois aqui embaixo, que é só áudio, sem imagem. Você realmente vai escutar e vai entender. Então, nesse caso, é pra você escutar e repetir. Então, vamos lá. Have you been arguing about anything lately? Se você não conseguir, legal, repete. Have you been arguing about anything lately? Have you been arguing about anything lately? Então, você vai se corrigindo também. Você vai escutando de novo. Pera, acho que eu não falei o ING, por exemplo, aqui que eu tinha esquecido. Então, você mesmo vai se corrigindo e você fica ali pressionando quantas vezes quiser pra você escutar e realmente repetir. Então, olha o tanto que tem. Vale muito a pena. Depois, temos aqui o workbook, que é aquela atividade que eu falei pra vocês, que é como se fosse no livro, só que aqui tem um diferencial. Olha, que legal. Aqui tem alguns áudios pra você escutar também. Esse aqui tem o áudio referente ao texto, então é como se fosse o texto meio que pra você escutar. E aí, aqui tem as perguntas. Aí você vai respondendo isso e vai enviando as perguntas. Tá vendo que alguns eu já até respondi aqui? E o mais legal é que quando você termina de responder, sua professora, ela recebe esse material que você escreveu e ela te manda as correções. Então, se você errou alguma coisa, ela já coloca aqui as respostas. Não é tipo aqueles livros de inglês que a gente fica com livro em casa? Ninguém nunca vê nem se a gente fez, se a gente não fez. Não, aqui eles conseguem entender se a gente tá fazendo e conseguem corrigir pra gente também. Então, é bem legal. São muitas perguntas. Beleza. E depois, você tem esse. O que acontece nesse? Lembra daqueles áudios que a gente mostrou, que eu mostrei pra vocês? Que era pra vocês escutarem e repetirem? Pois é. Nesse momento aqui, você vai escutar uns áudios que podem até ser perguntas parecidas com aquelas que a gente escutou no listening repeat, sem as imagens, né? Só que aqui é seguido. Então, o áudio, ele vai uma pergunta atrás da outra e você tem que conseguir responder nesse intervalo, como se fosse um diálogo realmente, sabe? Pra você aumentar a sua velocidade ali de resposta também. Então, é uma pergunta seguida da outra e você vai respondendo. E aí tem um intervalinho, o áudio, vocês viram que eu não apertei pra pausar porque ele realmente é contínuo, ele vai seguindo o fluxo. Então, vale muito a pena pra você realmente se testar. Se você não tem ninguém pra conversar em casa, não tem problema. Pega o seu aplicativo e vai conversar. Ó, então eu fiz aqui com vocês um real e oficial, um tour aqui, pelo aplicativo, dentro de um livro. Eu espero que vocês tenham curtido a ideia de como você vai praticar inglês, assim, com a parque dessa forma, eu acho bem legal. E o mais interessante é que você, futuro intercambista, que quer chegar mais preparado pro seu intercâmbio, eu recomendo que você faça aulas voltadas pra conversação, que é o que você mais vai usar durante o seu intercâmbio. E quanto antes você perder esse medo de conversar e tudo mais, mais preparado você vai chegar pro seu intercâmbio. Se você quer ter aulas na parque, assim como eu tenho, eu vou deixar um link pra você na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. É só você clicar, entrar em contato comigo, que ali a gente te direciona pra melhor escola pra você. A parque tá no Brasil inteiro. E atualmente, claro, devido a tudo isso que tá acontecendo, a parque super se adaptou a esse momento de praticar inglês em casa, sem ninguém poder sair. Então tá tudo tranquilo, você terá aulas online, assim como eu tenho, toda semana. Eu espero que você tenha curtido e saber como funciona a rotina de estudos pelo aplicativo da Parque. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!